Olha, nós estamos aqui no bairro Vila Miguel. Os policiais em rondas, policiais militares, acabaram avistando dois masculinos usando entorpecentes aqui nesse bairro. Quando eles avistaram a polícia, o que eles fizeram? Eles pegaram e dispensaram aí o entorpecente. Na verdade, eram dois cigarros aí de maconha. Bom, diante da situação, os policiais então realizaram a abordagem dos dois elementos. Em revista, não foi encontrado nada neles. Simplesmente os dois cigarros e maconha que eles estavam fumando na frente de casa. Em conversa aí com os masculinos, que são o Criacen da Silva Batista e o Lucas Choreder, Kinderman também, nenhum tinha, o Kinderman, por exemplo, não tem nenhuma passagem policial. Mas o Criacen da Silva já havia passagem criminal por posse de drogas. Na conversa que os policiais tiveram com eles, eles pediram a permissão para o Criacen da Silva Batista para poder entrar na casa. E assim que a polícia entrou na casa, acabou encontrando 133 gramas de maconha fracionadas em porções médias, além de duas facas e também 44 reais em espécie. A polícia militar então achou estranho só essa quantidade de droga e pediu reforço do K9. O K9 é o cachorro treinado da polícia militar no faro de drogas. Assim que o K9 chegou, ele acabou encontrando nada menos, nada mais, olha só, que um torrão grande de maconha que estava escondido. Diante dos fatos, aconteceu o flagrante dos dois elementos. Lucas Kinderman e também o Christian da Silva Batista. Os dois foram encaminhados à delegacia de polícia e feito todos os procedimentos. a polícia militar também agindo aqui na Vila São Miguel, onde foi retirado de circulação dois elementos com envolvimento em drogas.